Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 O Senhor libertou o seu povo Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Irmãos e irmãs do Deus A esperança que nos cumula De toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Diz-se Jesus Não quero a morte do pecador Mas que ele se converta e viva Em sintonia com esse querer de Jesus Abraçamos nosso coração Ao arrependimento E pensamos perdão De nossas faltas Senhor, perdoai Nossa falta de compromisso Com o anúncio do vosso reino Senhor, bem-vente Perdoai de nós Cristo, perdoai Nossa falta de preparo Em dar a quem nos pede A razão de nossa esperança Cristo, bem-vente Piedade de nós Senhor, perdoai Nossas omissões Na vivência do amor fraterno Senhor, bem-vente Piedade de nós Deus Todo-Poderoso Rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Glória, glória Glória Glória, 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 aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O MAR ELEMUDOU A ENTRA FIRME E PASSARAM PELO RIO ATÉ ENCHUTO Exultemos de alegria no SENHOR Ele domina para sempre com poder com Clamai o Senhor Deus, ó terra e filha, cantai salvos a Seu nome glorioso. Todos vós que a Deus tem me vim de escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o Seu amor. Clamai o Senhor Deus, ó terra e filha, cantai salvos a Seu nome glorioso. Primeira carta de São Pedro Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vou lhe pedir. Fazei-o, porém, com mocidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa for desdifamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 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 Caríssimo Jacno Sérgio, irmãos e irmãs aqui presentes. Hoje nós celebramos o sexto domingo da Páscoa. E ainda é bem claro para nós a presença do ressuscitado. Porque o tempo pascal é isso, para a gente alimentar essa esperança. Porque nós não podemos deixar morrer dentro de nós a esperança de uma nova vida, de um novo tempo. Por isso o tempo pascal, ele tem esse aceno muito forte. Sempre nos mostrando que a vida, ela tem sentido. Que Jesus não morreu. Tanto que o evangelho traz uma frase importantíssima. Não nos deixaria órfãos. Isso é muito forte. Jesus dizendo que esse abandono temporário, ele seria amenizado exatamente pela presença real de Jesus. E olha que interessante. Quando Jesus estava junto com os seus apóstolos, ele estava presente fisicamente. A sua palavra era a presença real. Tanto que a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo, ela torna-se o centro das nossas liturgias. Todas elas, todas as liturgias que celebramos, a palavra tem a sua centralidade. Porque é o próprio Cristo falando. E o próprio Deus também falando conosco no Antigo Testamento como um sopro. Deus que fala conosco e Jesus também que fala. E essa centralidade da palavra nos mostra bem claro que a sua presença é muito forte. Mas quando Jesus disse, olha, não vos deixarei órfãos. Foi claro, ele permaneceu conosco, mas não fora. Agora, mas dentro. Isso é interessante a gente observar porque a gente até olha um pouco essa passagem dos discípulos de Emmaus, né? Que nós refletimos quando os discípulos no caminho, cansados, abatidos, porque Jesus já não estava com eles. O que eles sentiram quando, depois de uma conversa, Jesus já tinha ido para junto do Pai? Eles diziam, entre eles, não ardia o nosso coração quando ele nos falava sobre as Escrituras? Pois é, é exatamente ali onde o Senhor mora agora. Ele mora no centro das nossas comunidades. Ele mora no centro daquilo que nós somos. Ele mora naquilo onde nós realmente colocamos como prioridade a sua presença. Quando convidamos a fazer parte da nossa vida, Jesus fica conosco. Venha fazer morada entre nós. Aí, a questão de Filipe fica muito forte, né? Até hoje, no contexto bíblico que nós estamos ainda dentro desse período pascal celebrando, a gente vem ainda se questionando como Filipe, né? Filipe, mostra-nos o Pai. Filipe perguntando para Jesus. Porque aqui, Jesus está na última ceia, quase que despedindo deles, mas não perdendo a oportunidade de ensiná-los. Então, cada palavra de Jesus, que a gente pode perceber, é uma palavra muito forte. É uma palavra sempre de presença. É uma palavra sempre que toca a vida da comunidade. Tanto que, nessa carta primeira de Pedro, a gente percebe que toda essa, perdão, dos atos dos apóstolos, né? A gente percebe que essa atuação de Filipe, ali naquela cidade, Samaria, não era uma cidade tão acolhedora da palavra. E a palavra chegou até ali na Samaria. Por que será? Por que que os apóstolos se sentiram tão impulsionados, tão, sabe, capacitados para essa missão, depois que Jesus foi? Porque existia algo muito forte que estava conduzindo aquela comunidade. Não era à toa que eles começaram a seguir Jesus, abandonaram tudo. E também não é à toa que nós estamos aqui. Existe um poder, uma força muito maior que nos impele a essa missão. Que é, na verdade, o que Jesus disse para eles no evangelho de hoje. Eu vou para o Pai, mas virá alguém para dar a capacidade suficiente para vocês irem para o mundo e anunciarem a boa nova. Quem? O Defensor, o Espírito Santo. E é esse Espírito que falará dentro de cada um de vocês. O Espírito da verdade, o Espírito que expulsa toda a frieza, toda a timidez, toda a falta de coragem, né? Porque quando a gente se vê, por exemplo, no mundo, sozinhos, tendo que pregar a palavra de Deus com a vida. Porque é a vida quem diz. A gente se diz, será que eu tenho condições? Será que eu consigo ir? Será que eu vou? Será que eu tenho capacidade para tudo isso, meu Deus? Será que a minha fé é tão grande? Ela é. Porque é a fé que vem do próprio Deus, que está dentro de cada um de nós. Porque o mundo conhecerá a verdade, de que forma? Através do nosso testemunho. Não existe outro meio eficaz da palavra chegar, tanto nos nossos corações como no mundo, se não for através do nosso testemunho. Por isso que a resposta de Filipe, que Jesus dá a Filipe, é muito objetiva, muito clara e muito precisa. Porque Jesus aqui diz, né? Porque Ele estaria conosco, permaneceria conosco, da mesma forma como Ele e o Pai são um. Mostra-nos o Pai, Senhor. E Jesus responde, eu e o Pai somos um. Então tem que ter essa intimidade, essa ligação. E nós já temos. E nós já temos e já criamos com o Senhor essa ligação. Porque querendo ou não, nós comungamos da sua palavra. Querendo ou não, nós comungamos a sua Eucaristia. Por mais que a gente possa negar essa missão, essa missão já está dentro de cada um de nós. Essa intimidade que existe. Estou tentando procurar aqui no Evangelho. Quem acolheu os meus mandamentos, esse e os observa, esse me ama. Por isso, quem me ama será amado pelo meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, percebe um pouco essa ligação, né? Ele já ensinou o caminho. Por isso, nós já ouvimos o mandamento. Segundo, o que nós devemos fazer? Devemos amar. Essa é a nossa única e... É a única missão que nós temos. De amar o nosso próximo. Não tem outra. Jesus poderia ter falado mil coisas, poderia ter dito mil coisas, mas essa é a síntese da sua vida. E para aquele povo foi uma grande novidade. Olha que interessante. Por mais que os homens tivessem uma experiência religiosa, por mais que tivessem a lei para ser cumprida, não bastava a lei. Era muito mais um passo muito além. E quando compreendemos que a palavra de Deus, o centro, que ela está no centro de nossa vida, assim como Cristo também no centro de nossa vida, nós já temos dentro de nós esse Espírito. Então, vamos partir agora em missão. Vamos falar de Jesus para o mundo. Vamos anunciar a sua boa nova. Vamos difundir a palavra de Deus. Veja, Deus falou em vários tempos, de vários modos, de várias maneiras. Como que hoje nós devemos estar abertos a essa sua palavra e como que nós devemos levá-la ao mundo. Por isso, vamos pensar hoje nessa missão dos doze, nessa preparação que Jesus teve o cuidado, que ele teve em preparar os seus discípulos, assim como também tem o cuidado de nos preparar, que o nosso testemunho no mundo, ele faz uma diferença muito grande. porque aqueles que testemunham o Cristo com a vida, eles não se deixam vencer por esse mundo aonde vigora o poder, a vingança, a maldade, a força do dinheiro no mundo neoliberal, onde tudo, tudo, tudo está centrado no dinheiro, onde tudo, tudo, tudo está centrado no poder. Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Com toda essa corrupção, com toda essa maldade, essa exploração, qual que é a razão de tudo isso? Aonde que está o centro disso? Sem dúvida nenhuma, nós sabemos, é o poder, a busca do homem pelo poder, a busca do homem pelo dinheiro, a busca do homem por tudo aquilo que torna ele mesmo o centro de tudo. Então, será que não seria tempo da gente um pouco inverter isso? Deixar Jesus entrar nas nossas vidas? O mundo não se salvaria por isso? Talvez a palavra de Jesus naquele tempo, não fizesse tanto eco como hoje. Poderíamos perceber assim, diante desse universo todo, que foi criado por Deus, para que a gente vivesse o bem, vivesse o amor entre nós. Talvez a palavra hoje dele pudesse transformar esses corações. Então, vamos nos permitir que transforme primeiro o nosso. e que sejamos portadores da boa nova. E que seja a nossa apologia ao cristianismo, a nossa própria vida, o nosso próprio testemunho, não o outro. Porque se o mundo for salvo, ele se salvará exatamente pelo nosso testemunho cristão. Que mais cristãos se levantem, que mais testemunho possamos dar de Cristo ao mundo. E não precisa de bandeiras, a gente não precisa levantar bandeira nenhuma. É a vida que se levanta. É aquilo que nós somos. É o chamado que o Senhor nos faz. É o chamado que Ele fez aos doze, e hoje faz a cada um de nós em particular. Então, seja uma semente de transformação no lugar onde você está. Seja uma semente da boa nova no lugar onde você está. Se o mundo todo fosse de fato, esse anúncio de Cristo, o mundo seria totalmente novo. Mas ele se torna novo. Quando nós proclamamos essa palavra no centro das nossas comunidades, proclamamos essa boa nova onde nós estamos. Proclamamos essa libertação. Por isso, libertai-vos e proclamai aos extremos do mundo essa boa nova. Não vamos nos cansar. Se somos cristãos, seremos até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crie em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diz Jesus, pedi, recebereis, buscar e achareis. Assim, motivados por essas palavras de Jesus, cheios de confiança, manifestemos ao Pai nossas necessidades. Fazei com que nossas comunidades sejam um lugar de espaços favoráveis à vivência do amor fraterno pelo qual testemunhamos Jesus perante o mundo, rezemos. Senhor, em vossa vontade, atendemos. Despertai nossa consciência para a dimensão missionária de nosso batismo e assim vivamos, onde estivermos, rezemos. Senhor, em vossa vontade, atendemos. Iluminai-nos com a luz de vosso Espírito Santo no exercício no exercício da nossa missão, que recebamos como cristão, que recebemos como cristãos batizados e nos impulsionem nas lutas em favor da construção de vosso reino, rezemos. Senhor, em vossa vontade, atendemos. 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 Rezemos também pelos nossos dizimistas, que fazem aniversário essa semana por Lília de Jesus Fidelis, Maria Aparecida da Silva, Gislena Cristina de Faria, Maria Salete Laureano, Maria Aparecida de Assis, Arlindo Machado da Silva, Maria Filipe Alves, Maria José dos Reis Silva, Patrícia Campos, Ionesaua de Paula, Miguel Arcanjo da Silva, Maria Aparecida Stephanie de Oliveira, por eles e por elas, peçamos ao Senhor rezando. Senhor, em vossa vontade, atendemos. Senhor Deus e Pai, que vosso Santo Espírito nos guie pelos caminhos da vida e nos leve a alcançar o que vos pedimos, por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Para a glória do seu nome. Para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Somam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício. Aprendi que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Transbordando por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna e as portas do reino do céu se abrem para os seres redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Amém. 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 Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José e Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e todos os vossos santos por seus méritos e preces concedem-nos sem cessar a vossa proteção em comunhão com toda a igreja aqui estamos recebeu Pai com bondade e oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família dai-nos sempre a vossa paz livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos dignai-vos, ó Pai, a sentar e santificar essas oferendas apende que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso na noite que ia ser entregue ele tomou pão em suas mãos elevou os olhos a vós, ó Pai deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé salvador do mundo salvai-vos vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição celebrando pois a memória da paixão do vosso filho da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus nós vossos servos e também vosso povo santo vos oferecemos ó Pai dentre os bens que nos destes o sacrifício perfeito e santo pão da vida eterna e cálice da salvação recebi ao Senhor da nossa oferta recebi ó Pai esta ofenenda como recebesses a oferta de Abel o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque nós o suplicamos que ela seja levada a vossa presença para que ao participarmos deste altar recebendo o corpo e sangue de vosso filho sejamos sepletos de todas as graças e bênçãos do céu recebi ó Senhor do nosso coração lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé a eles e a todos que adormeceram no Cristo concedei a felicidade a luz e a paz lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos e a todos os nossos pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia concedei não por nossos méritos mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevam Matias e Bernabé e todos os nossos santos por Cristo Senhor nosso concedei-nos o convívio dos eleitos por eles não se sai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós por Cristo com Cristo e em Cristo a voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra toda glória agora e para sempre Amém Rezemos nosso Senhor Deus que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha no nosso vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair da cação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo que a paz do Senhor esteja com todos vocês o amor de Cristo nos uniu saudemos-nos em Cristo Jesus Deus com o Pai Deus que te irá insuplicar Deus que te irá insuplicar Deus que te irá insuplicar Deus a Deus Deus a Deus Senhor a nossa paz bem-aventurados somos todos nós convidados a participar do banquete do Senhor eis o Correio de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entrei sem minha morada mas de ser uma palavra serei salvo que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. E desprezamentos, sinto um conceito em descanso de seus movimentos. Sinto das minhas amadas, desconhecimentos. Sinto das minhas amadas, desprezamentos. Sinto das minhas amadas, desprezamentos. Sinto das minhas amadas. 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 e menores de 5 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais com prescrição médica, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores das redes públicas e particulares. Segunda-feira, concentração das comunidades de todos os setores missionários às 18h, aqui à frente da Matriz. Daqui sairemos em procissão luminosa até a Capela de Santa Rita, para a celebração da Santa Missa, saída da procissão às 18h30. Será entregue na saída, esse envelope, para você colocar a sua oferta para o trido de Santa Rita. Então vamos fazer uma linda festa, né? Na segunda-feira, às 6h da tarde, vamos nos encontrar aqui, para a gente fazer uma linda procissão até a Capela de Santa Rita. Traga a sua vela de casa, se você tiver, tá? Vamos fazer uma procissão luminosa até a Capela. São os setores missionários, mas é a comunidade toda, né? E a gente convida toda a cidade para participar já, né? Da nossa lá, do nosso trido, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Manifestai em vossa vida o amor de Deus e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.